Fala pessoal, eu sou o Marquinho, professor aqui da Aliança Imoca, né? Então eu vim através desse vídeo explicar pra vocês um pouquinho da importância do exame de faixa. No exame de faixa a gente percebeu que a gente conseguiu não só melhorar a parte técnica do aluno, mas melhorar o nosso aprendizado também. E vocês vão devagarzinho melhorando um pouco o ensino de vocês, e eu tenho certeza que vai ter sucesso na escola de vocês, e nesse vídeo aí vocês podem acompanhar o que a gente fez aí com um dos nossos alunos aí no final. O que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?